Estava eu lendo esse jornal comunista chamado El País, na internet, claro, não assino ele em papel, não sei se ele tem em papel no Brasil, essa versão, um texto de Lola Moron, que é o seguinte, os grandes malvados da história têm algo em comum, a vaidade. O que os grandes malvados da história têm em comum, todos eram vaidosos, impuseram a sua verdade, em nome de um bem maior, aí começa o texto. Aí eu coloquei ali, como disse o Arthur, vamos pensar logo o nosso assunto para eu e o Potter se preparar, para a gente se preparar, porque o Peninha já estava engatado com qualquer coisa que a gente larga para ele, algum tipo de informação vai sair dali. A vaidade é um dos pecados capitais. Um dos sete pecados capitais, que eu garanto que vocês não sabem de cabeça quais são, e tem que ficar claro para as pessoas que vão, vêm e escutam esse podcast. Eu sei por causa do filme do Seven. Por causa do Seven, eu vou lembrando da... Começa com o gordo da Gula. Gula, isso. Aí depois tem a luxúria, que... Que é o cara da... Da faca, né, que bota uma faca lá e aí mata uma prostituta assim. Depois tem a preguiça, o cara que é amarrado numa cama. Isso. Aí depois tem a avareza, que é um advogado, que é morto e pinta uma parede dele. Um advogado avarento? Que pinta uma parede... Só pode ser um filme de ficção. É raro, mas acontece. O quinto é a... O último é a ira, né? É a ira. O final do filme é a ira. Meu favorito. Meu favorito. A ira é muito boa, né? A avareza, eu não lembro qual é. Como a avareza, tu não lembra? É um advogado. É um advogado. Ah, é verdade. Mas a gente vai falar sobre a vaidade. É a vaidade. Eu, como sempre, não preparei, porque eu sou um gênio, não preciso. Tem que ficar claro para quem ouve, vê e escuta esse podcast, que eles dois se preparam durante uma semana para o tema. Não me dizem qual é o tema e eu entro de bate-pronto. Mas eu quero dizer que vaidade, qualquer um sabe o que quer dizer. A vã glória. Quer dizer uma coisa fútil. Quer dizer uma coisa que não tem realmente densidade. Ela, entendeu? Inclusive tem um cara, um filósofo que diz o seguinte, que a vaidade com fome é moderadamente agressiva. A vaidade saciada não tem problema algum. Ele discorda que a vaidade deva ser um dos pecados capitais pela sua leveza, pela sua futilidade, pela sua impermanência. A vaidade é o mais transparente e o mais leve desses pecados capitais. Eu não tenho vaidade porque a vaidade é vã, mas eu sou uma pessoa soberba, que é justamente o pecado que tu faltou mencionar. O pecado que eu mais exercito dos sete pecados capitais é a ira. A ira. Eu me alimento de ira. Eu adoro a ira. Mas o que mais está introjetado em mim é a soberba, porque eu sou uma pessoa soberba. Só que no sentido pleno. As pessoas olham pra mim assim, que texto soberbo, que declaração soberba, que pessoa soberba. E a minha mãe dizia isso, inclusive, sobre mim desde pequeno. Então, eu sou soberbo. E eu não acho que eu vá pro inferno por causa da minha soberba. Sabe que uma vez... Espero que vocês estão ouvindo também, não. Durante a faculdade, eu lembro de ter perguntado... Eu tive um grande professor que foi o Tatata Pimentel, né? Ele era professor de teoria da comunicação. Um gênio... Professor soberbo. Um gênio. Maravilhoso. Um gênio, um intelectual de verdade. Ele fazia uma coisa maravilhosa. Eu não sei se eu já te contei isso aí, Arthur. Peninha deve saber essa história. Ele recebia a Zero Hora e ele corrigia a Zero Hora com caneta. Corrigia toda a Zero Hora com caneta. Isso tudo. É. Ficava mais que palavras cruzadas. É. Corrigia. Ficava fazendo tudo. E às vezes mandava pro Davi, às vezes não mandava. Mas tem... Não sei se guardaram essas edições, né? Pô, morreu sozinho, né? E o Tatata, eu perguntei pro Tatata, Tatata, tu queria saber mais de... Porque eu já tinha visto o Seva, né? Eu, professor, quero saber mais. Ele não era meu colega ainda na TV Com, né? Eu era um estudante. Eu disse, professor, eu queria saber mais de pecados capitais. Ele, assim, tu estás na Pontifícia Universidade Católica? Vai lá falar com o reitor. O padre, não lembro qual era o reitor da época. E eu cheguei lá. E fui muito bem... Irmão José Otão. Ainda não. Vai falar lá com o irmão José Otão. Aí ele me passou e foi uma tarde... Eu lembro da tarde, assim, uma tarde carinhosa, assim, de um cara explicando pela visão cristã, né? Dos pecados capitais, a importância deles, porque que isso tá muito linkado à religião, de alguma maneira, né? Pois é, a... Desculpa, porta. Toca a fala. Toca a ficha, não. Eu digo assim... Não, eu ia dizer que a vaidade, a vaidade, que é o nosso tema hoje, que é isso que tu tá falando aí, sobre... Tu foi conversar com o Paroco lá sobre os... A vaidade é algo relativamente moderno, né, Peninha? Tu falou aí da vanglória. A vanglória, a quem se vangloria, né? Isso era uma proto-vaidade, uma coisa anterior ainda. A vaidade, ele é uma concepção muito mais cristã, daqui a pouco judaico, sei lá, de concepção de personalidade, que, de alguma forma, nos direcionou como humanidade por caminhos, né? Mas o que que é essa? O que que era essa vaidade antes, assim? Porque, tipo assim, ela começou a ser condenada pela igreja. Antes disso, ela era, tipo, ah, olha ali o cara se vangloriando, né? Dizendo o que tinha feito, mas não tinha. Em que momento que isso se mistura, assim, e vira essa coisa tão poderosa? Porque o Tatata também era um vaidoso. Talvez não um vaidoso no mesmo sentido que a gente tá falando aqui, mas um vaidoso com... Né, gostava de se vestir bem. É, um cara que tava sempre cheiroso. Sim, verdade. Não, cara, começa como toda desgraça começou, quando a Síria e a Babilônia e o Egito perderam o poder pra um grupo nômade ali, das areias do deserto, e esse grupo nômade espalhou as suas concepções, a sua ideia doentia de que só existia um deus, e que, ainda por cima, era o deus deles, né? O único deus, ainda um deus vingativo. E aí isso aí tem uma profunda repercussão. E antes disso ainda tem a Grécia. A minha ex-mulher defende a tese que a grande desgraça da humanidade foi quando os persas perderam para os gregos. Se os persas tivessem ganho, teríamos nós um mundo orientalizado, um mundo que começou onde ele começou, ali entre o tigre e o Eufrates, o mundo da Babilônia, da Pérsia, da Babilônia, da Síria, e, de certa forma, do Egito, e não esse mundo horroroso onde surgiu um cara chamado Aristóteles, que inventou a lógica, e aí, com a lógica, concluiu que o homem podia ter um pensamento lógico e que éramos lógicos. E nós somos ilógicos. Somos ou não somos ilógicos, especialmente aqui nesse podcast? Somos. Somos ilógicos, vaidosos, soberbos. Temos ira, temos luxúria, temos preguiça. São as qualidades, as sete qualidades essenciais do ser humano. A preguiça, que daí vira ósseo criativo. A gula, que daí vira o gourmet. A ira, que daí vira o hater, que é o motor da internet. O vaidoso, que daí cria toda a indústria da moda. A soberba, que daí cria todo um arcabouço literário e filosófico dos caras que escrevem para se exibir. A luxúria, que foi a origem dos X-Vídeos. Do X-Vídeos. O X-Vídeos. Estamos, pelo amor de Deus. E a avareza. E a avareza. A avareza. Que é a roda que gira a história. A avareza. E aí esses caras, que eram uns desgraçados, miseráveis, que viviam no deserto, não tinham nada. Nunca choveu maná para eles. Não tinham água. Se alimentavam de areia. E aí eles pegaram todas as qualidades intrínsecas dos seres humanos e transformaram em pecado.